Bem, está ótimo então, ministro. Então é alguma coisa aqui comigo. Tá. Bom, ministro, olha, é uma grande honra tê-lo aqui comigo para essa conversa. Sim. Não é? Esse tema é um tema que foi deixado de lado por nós durante muitos anos, não é? Essa Agenda 2030 já passou pelo Brasil lá atrás, na Rio 92, não é? Nós tivemos muitas discussões a respeito desse tema, mas ela, a mim, me parece tão travestida de boas intenções, não é? A questão do empoderamento feminino, empoderamento das crianças, a diminuição da pobreza, são pautas, evidentemente, marcadas por uma intenção de bondade e todas elas fazem parte das expectativas das nações, não é? E talvez por isso nenhum de nós tenha observado o por detrás dessas 17 ODSs, de tudo isso que caracteriza a Agenda 2030. De modo que, dada a relevância desse tema, ouvir um profissional da sua envergadura, da sua formação, um diplomata de carreira, com essa passagem pelo Ministério de Relações Exteriores tão bem construída, é muito importante, não é? E ter uma reflexão como a sua sobre esse tema é importante demais para as pessoas de um modo geral. Eu queria ouvir do senhor o que o senhor pensa dessa agenda, não é? E se o senhor puder falar algo, por exemplo, em relação a esse episódio recente que houve na Holanda, em relação à pressão que o governo fez ao agronegócio holandês para a redução da produção de leite, derivados de leite, acho que seria interessante para todos que nos ouvem agora e os que nos ouvirão depois. Perfeito, perfeito. É, eu acho que os frutos que estão sendo colhidos agora são justamente os frutos que foram plantados lá atrás, no início da década de 90. Em primeiro lugar, prazer imenso, só para reiterar, estar aqui com o senhor e com todo mundo que está nos ouvindo aqui, e ter a oportunidade de discutir isso tão, esse tema tão vital, né? E do qual muitas vezes existem visões muito parciais, né? Então é muito bom a gente poder estar discutindo isso aqui. Muito obrigado por esse diálogo aqui. Enfim, então os frutos de hoje foram plantados lá atrás. A Agenda 2030, ela é descendente, digamos, da Agenda 21, que foi estabelecida justamente na Conferência Rio 92. Era 21, né? Por causa do século XXI e tal. Aí viraram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E cada vez mais eu acho que a gente precisa olhar para a origem das coisas, né? Para entendê-las, ou pelo menos para começar a entendê-las. E o que a gente observa é que naqueles primeiros anos da década de 90, finalzinho da década de 80, o que aconteceu? A queda do Muro de Berlim, então, teoricamente, o fim do comunismo. Até hoje as pessoas acham que o comunismo acabou. Mas, na verdade, isso também, cada vez mais estou convencido. Então houve uma migração de um projeto de dominação global, que você pode chamar de comunismo, ou de que seja. O projeto continuou. E ele entrou em três vertentes. Na vertente China, porque assim, acabou o comunismo soviético, mas continua a China. Ou seja, em 1989 você tem a queda do Muro de Berlim, mas você tem a repressão do movimento na Praça Tiananmen, em Pequim, que iria gerar um processo de fim do socialismo na China se não tivesse sido reprimido. Foi reprimido, o Ocidente protestou um pouquinho, mas depois, enfim, incorporou aquilo. E a China, então, começou ali o seu grande processo de desenvolvimento com base nos investimentos ocidentais. naquela ideia de que a China vai decidir ser comunista quando enriquecer. Isso nunca aconteceu nesses últimos 30 anos. A gente sabe do pulo que a China deu economicamente, em termos de poder, ao mesmo tempo mantendo o seu sistema. Bom, esse é um. O segundo é, aqui mais perto de casa, o nosso Foro de São Paulo, que é explicitamente concebido, foi explicitamente concebido por Lula e Fidel Castro como o substitutivo do bloco soviético, do Pacto de Varsóvia, digamos assim. Reconstruir na América Latina aquilo que o projeto comunista mundial tinha acabado de perder na Europa do Leste, na União Soviética. Então, em 1989, você tem essa quase revolta na China, reprimida. Então, o começo do crescimento chinês. Em 1990, a fundação do Foro de São Paulo. E em 1992, a Conferência Rio 92, que reformata todo o sistema multilateral em cima do meio ambiente, conceito de desenvolvimento sustentável e começa a carregar para uma ótica global, ainda não se usava o termo globalista, as principais atividades, digamos, da vida nacional e internacional. Ou seja, tudo que tinha a ver com o clima e com o meio ambiente, portanto, com a economia, com a energia, mas a partir daí com a educação, com a legislação em relação à família, e a partir daí vai. Então, eu acho que não é por acaso que essas três coisas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo ali, digamos, dos despojos do comunismo. Todas elas têm, de uma maneira ou de outra, mais explícita ou mais implícita, a ideia de algum tipo de hegemonia e a ideia de enfraquecer e solapar aquilo que parecia um modelo vitorioso em 1989, que era o modelo da democracia liberal com economias de mercado. Então, aquele triunfo foi um triunfo na superfície, mas logo ali já surge uma China cada vez mais pujante, na América Latina, um projeto Ford de São Paulo ligado à criminalidade, ligado ao narcotráfico, que também corrói por dentro as sociedades. E todo esse multilateralismo ambiental e depois de gênero e de controle social, que também começa a transferir, digamos, ou apagar as virtudes, apagar as virtudes da economia de mercado e da democracia liberal para substituí-las por algum tipo de esquema de controle. Então, tudo isso, no fundo, são maneiras diferentes de dizer olha, essa vitória, digamos, da democracia liberal e da economia de mercado não valeu. Passos querem ficar achando que valeu, valeu. É a mensagem deles. Até é melhor que a gente ache. Mas, na verdade, quem vai controlar o mundo somos nós aqui. uma China cada vez mais potente, um sistema multilateral justificado pelas grandes crises mundiais e, na nossa região aqui, o esquema que a gente conhece. Bom, esses três também não é por acaso, eles trabalham em conjunto de alguma maneira. Não acho que exista, assim, um centro de coordenação. mas, nada, nenhuma iniciativa do sistema multilateral vai prejudicar a China ou o Foro de São Paulo. Nenhuma iniciativa do Foro de São Paulo vai prejudicar o multilateral ou a China. E assim por diante. É como se fosse um avanço, assim, seletivo. Eles vão sempre avançar. Às vezes, um avanço a mais, um avanço a outro. Mas existe uma certa afinidade. E agora, 30 anos depois, estamos vendo os frutos disso tudo não surgindo, mas caindo de maduros dessas árvores que foram plantadas. Isso ficou muito evidente. Isso ficou muito evidente na pandemia, onde uma crise, aqui não vou discutir o grau ou a intensidade, mas uma crise foi usada para dizer olha, o mundo precisa de controle. O mundo precisa de algum tipo de orientação central, precisa de mais multilateralismo, ou seja, diminuir o poder dos países ainda mais para salvar, digamos, a humanidade. O clima é a mesma narrativa. Olha, o mundo vai acabar, tem uma crise climática, então a gente precisa entregar todo o poder para os burocaços internacionais. Mas o clima, como as pessoas não estão vendo, realmente na prática, as coisas acontecendo, os oceanos subindo, não está acontecendo isso. Em alguns lugares, um milímetro aqui, um milímetro ali. Outro dia eu estava olhando, um verão muito quente na Europa, mas teve um dia específico que eu vi agora em agosto, no site que eu acompanho, a média global de temperatura, o mundo todo, estava 0,1 grau centígrado acima da média dos anos 80 até 2000. 0,1 grau centígrado, num mês considerado muito quente. Então, as pessoas, não estou dizendo que não existe, não estou discutindo aqui a ciência do negócio, mas eu estou, quer dizer, até poderíamos, mas a questão da percepção. O clima, acho que não estava gerando tanta sensação de crise, a pandemia gerou isso. Então, a pandemia gerou essa sensação de, cara, precisamos renunciar às nossas liberdades para sobreviver, sacrificar as liberdades para sobreviver. E essa narrativa ajudou a recuperar, não, mas a acelerar a narrativa do clima. Tudo tem que ser tratado de uma perspectiva global e tal. Então, o que nós vemos é que a pandemia, por si só, tende a criar novos mecanismos de controle. Está sendo negociado em Genebra no âmbito da OMS. Um tratado sobre pandemias, não sabe o que vai ter lá dentro, e sempre começa dizendo assim, não, não se preocupe, vai ser uma coisa voluntária, vai ser uma coisa que cada país vai fazer do jeito que quiser, e a gente sabe como é que isso é feito depois. Assim como o Acordo de Paris, do clima de 2015, aquilo é voluntário. E as contribuições nacionais, ou seja, os compromissos que cada país assume de redução de emissões, são chamados compromissos, como se diz? Compromissos nacionalmente determinados, ou contribuições determinadas. A ideia é assim, não, cada país faz o que pode. Mas se você não faz o que é exigido de vocês por essa nebulosa global das ONGs, desse aspecto de consenso global, você não vai receber mais os investimentos, porque os investidores, os grandes fundos de investimento agora se pautam por aí, você não vai ter acesso ao mercado, de modo que ela se torna obrigatória. Algo semelhante provavelmente vai acontecer de uma maneira ou de outra com a pandemia. Mas, então, e houve também agora, há um avanço de toda a agenda ambiental com base na narrativa da crise climática. Então, o que nós estamos vendo agora é uma... Eu acho que a curva está se acelerando, a curva de absurdo dessas agendas. Ela vinha assim, subindo, agora de repente ela tem dado um salto nesses últimos dois anos. por causa, eu acho, da pandemia, a partir do momento que a pandemia acostuma as pessoas a sacrificarem seus interesses, suas liberdades em função de uma determinada crise. Então, agora nós estamos diante de coisas que, bom, começaram a se falar dois anos atrás, por exemplo, tinha que acabar com o consumo de carne, ou reduzir brutalmente o consumo de carne por causa do metano. isso entrou naquele Great Reset anunciado pelo Fórum Econômico Mundial de Davos em 2020. Em 2021, na Conferência do Clima, se lançou aquele compromisso sobre o metano, ou declaração sobre o metano. Estamos reduzindo o metano. E agora, cada vez mais está se falando então da necessidade de legislações nacionais para acabar com, diminuir drasticamente a produção e consumo de carne. E é aquele negócio da normalização. Então, comer inseto, a substituição da carne pelo inseto, que era quase uma brincadeira, agora é objeto todo dia na Europa, de matérias, para acostumar as pessoas. Olha só como vai ser melhor para o planeta você comer no teto. Então, talvez seja o momento em que o globalismo está entrando pela nossa porta e chegando na nossa mesa e tirando a comida da nossa mesa. Então, coisas que estão sendo preparadas, na verdade, há 30 anos, as pessoas estão enxergando agora de uma maneira muito dramática. Mas, isso se fosse feito de repente, causaria uma revolta. mas, isso está preparado por todo um processo de engenharia social e de engenharia psicológica, que vem ali dos anos 90, depois muito acelerado no ano 2000, a Cônia de Paris, 2015, isso se acelera muito e agora, com a pandemia, as pessoas se habituaram a isso. Então, assim, o que eu posso comer? Não, você tem que olhar para a ONU e saber o que você pode comer. As pessoas se acostumaram com isso, porque durante a pandemia muitos se acostumaram a falar como é que eu vou tratar a minha saúde? É meu médico que vai dizer de acordo com o bom senso? Não, você tem que olhar para a OMS, ver o que a OMS recomenda ou não. A OMS, digamos assim, no fundo, no Brasil, para a Globo. O que a Globo está dizendo que pode e o que não pode? As pessoas se acostumaram a que o seu centro de razão não esteja mais dentro de si mesmas. Se acostumaram a que o seu centro de razão esteja na mídia, naquelas figuras da mídia que ficam falando e que, por sua vez, reproduzem uma narrativa que vem de determinados centros de poder mundial. De modo que, eu acho que nós estamos no último momento em que é possível recuperar um pouco de racionalidade, porque o processo está se acelerando muito e as pessoas ainda enxergam essa racionalidade. Mas o problema é que as grandes forças políticas e econômicas, elas estão todas embarcadas no processo globalista, no processo que, no caso, é o processo de imposição de uma agenda de controle a partir da questão da emergência climática. Mas eu acho que esse é o momento, porque essa agenda, as coisas, elas todas se conectam. Então, o tema do controle de natalidade, por exemplo, e da interrupção voluntária de gravidez, isso é um outro tema. Não é, porque cada vez mais se normaliza a ideia de que uma criança que nasce não é uma nova vida, é simplesmente um novo emissor de carbono. É apenas um ser que vai passar a sua vida emitindo carbono. Então, cada nascimento, desde a origem da humanidade, é uma bênção, ele se torna um problema para o clima. Então, acho que a gente pode visualizar um cenário distópico, mas eu tenho usado essa imagem para as pessoas tomarem atenção, onde vai haver em países ditos democráticos, coisas que já existiram na China, a política de um só filho, um casal. As pessoas vão dizer, chega na hora da maternidade, do exame pré-natal. Então, imaginamos um cenário, mas acho que isso é possível. Então, vai nascer uma criança. Você vai ter que provar que você pode pagar o custo de carbono que aquela criança vai ter, com algum tipo de investimento, algum tipo de coisa. Ah, não pode? Vamos forçar uma interrupção daquela gravidez. Eu estou vendo esse cenário de admirar o mundo novo surgindo. E isso sendo admitido pelas pessoas. Então, para dar um exemplo, é uma hipótese, mas a gente tem que se acostumar com isso. quem diria que a gente estaria hoje sendo doutrinado para deixar o mercânico bem certo. Mas isso está acontecendo por parte dessa agenda. E só para preservar essa intervenção, que eu queria só falar um pouquinho, acabei falando, e para voltar no tema da conexão entre diferentes pautas, e, sobretudo, essas três que eu mencionei. China, ou seja, o narco socialismo latino-americano, o Foro de São Paulo e o globalismo através dos esquemas da Agenda 2030, etc. Olha só, o que acontece com, o que pode acontecer com o mercado de carne na tendência atual, onde os grandes produtores vão ser forçados a diminuir a produção, ou seja, os grandes países produtores vão ser forçados a diminuir a produção, vem aí, toda a cara que vem por aí uma imposição de determinados mecanismos de compensação de emissões, isso pode realmente destruir a atividade dos pequenos e médios produtores, deixar só os grandes, aqueles que estão ligados às grandes empresas. Então, essa é uma tendência muito clara, ou seja, menos carne, muito mais cara e sob controle das grandes empresas, controle centralizado dos grandes produtores. nesse cenário, quem que vai controlar o mercado de proteína animal no mundo? O sistema multilateral, que determina quem que pode emitir metano, quem que não pode. A China, que continua sendo o grande mercado e que está visivelmente manipulando todo o mercado de carne há uns dois, três anos, que está, no fundo, dominando por dentro a produção de carne no Brasil, com investimentos diretos, indiretos, investimentos em infraestrutura, ou seja, estão realmente comprando o agro-brasileiro. E como é que entra o Foro de São Paulo e o Nacossocialismo aí? Por exemplo, JBS, grande produtora de carne. Quem que é a JBS na história recente do Brasil? A gente sabe, não preciso falar aqui. Qual o papel que ela desempenhou em esquemas de governos que cometeram os atos de corrupção que a gente conhece? Então, a partir daí, você entra em todo um cenário que a gente conhece muito bem no Brasil, na América Latina, de como as coisas são feitas na política. Então, você tem esse triângulo controlando boa parte, pelo menos, do mercado de carne no mundo hoje. Os globalistas ali sentados na burocracia internacional, a China e megacorporações, no caso, no Brasil, que estão associadas ou estiveram associadas a esquemas de corrupção. Então, isso é dramático, é dramático. Mas, pelo menos, a gente está começando a ver o que as pessoas estão enxergando. ministro, essas questões, essa pauta da agenda, que é uma pauta essencialmente progressista, ela invade a soberania dos países, não é? Absolutamente. Imagina, eu li recentemente um artigo do Stephen Kennett, no qual ele analisava o estado atual do agronegócio brasileiro, ele mostrava a importância do agronegócio para nós, na nossa economia hoje, e fazia uma análise de perspectiva para os próximos 10, 15, 20 anos, apontando as taxas de crescimento. Ele concluía dizendo, o agronegócio continuará elegendo os próximos presidentes do Brasil. Uma análise dele, não é? Sim. É, a imposição de uma mudança radical nesse consumo de carne, por exemplo, afetaria drasticamente a economia brasileira, não é? E se isso vier vinculado, por exemplo, às pautas do nosso STF, que já vem adotando os selos nos seus processos, os selos da Agenda 2030, se isso se impuser dessa maneira judiciária, a chance da Agenda invadir o país é enorme, não é? Como é que o senhor vê isso, essa questão da soberania e essa questão da mudança do eixo do agronegócio brasileiro com essa imposição? Isso. Eu acho que a soberania brasileira está indo para o espaço, está indo para o espaço, infelizmente. Por quê? Porque não há uma resistência, digamos, da nossa elite política e econômica à perda de soberania, pelo contrário. Eu acho que a maior parte da nossa elite política e econômica, que no fundo é a mesma coisa, e aqui elite eu estou usando uma certa ironia no caso dos nossos políticos, porque elite são os escolhidos, então a tese seriam pessoas com algum tipo de superioridade. Eles se identificam com as pautas ambientalistas e eles têm, e se identificam com a China, que faz parte desse triângulo e fazem parte de alguma maneira ou de outra dos esquemas esquisitos que a gente tem no Brasil e na nossa região. Então, tudo isso que está acontecendo alimenta o poder dessa mega classe política brasileira, que é composta por, não estou falando de todos os políticos, políticos excelentes, e tal, que é composta por figuras, caciques políticos, caciques judiciais e caciques empresariais. Todos eles têm um interesse em esquemas que aumentem o seu poder e onde eles possam administrar a economia brasileira, administrar a produção, centralizar o poder econômico e o poder político cada vez mais. Então, é isso. Cria-se essa pauta anti-carne, por exemplo. Os meios políticos às vezes têm interesse nisso porque eles é que vão fazer as regulamentações que vão escolher ganhadores e perdedores. Toda regulamentação da atividade econômica escolhe ganhadores e perdedores. Por isso que o Estado gosta tanto de regulamentar porque lhe dá poder. Ao regulamentar, o agente regulamentador, parlamentar que está desenhando a lei, ele vai receber setor A, setor D, setor C. Então, do jeito que ele escrever a lei, se for bom para o A e para o B, ele vai falar o que você me dá para eu escrever desse jeito. Aí o C fala, não, pelo amor de Deus, isso vai me matar. Então, o C vem e pá e dobra a aposta. Aí o D vai falar, não, mas isso vai acabar com o meu setor. Então, a regulamentação coloca o agente político numa posição de poder, de poder econômico e, finalmente, de fluxo econômico. E, quando, então, essa regulamentação vem em coisas tão vitais quanto a comida, quanto a alimentação, no fundo, ele vai determinar o preço da carne, se a carne vai ser acessível com a população ou não. Olha, é óbvio que isso é excelente para o agente político. Para o agente judicial, bom, a gente sabe o quanto a agenda 2030, de um modo geral, ambiental especificamente, o que a gente está falando, permite ao nosso judiciário passar por cima das leis nacionais, passar por cima da Constituição, e fazer, ah, mas é porque tem agora a meta tal do desenvolvimento, isso tem que ser aplicado automaticamente. não que precisasse de muita justificação, mas isso dá uma justificação moral. Ah, estão passando por cima da Constituição? Ah, não, mas é porque tem a agenda 2030. Ora, isso é totalmente contra o nosso ordenamento jurídico, nosso ordenamento jurídico, não tem que saber se a agenda está lá ou não. Tem um tratado internacional que já foi aprovado pelo Congresso e ratificado pelo Executivo, se tem, ele vira lei interna e aí tem que ser cumprido conforme lei. Ah, não diz, olha, fizeram uma declaração lá em Davos de que carne é ruim para o meio ambiente. Fala, então vamos cumprir isso. Não, a declaração não faz parte do nosso ordenamento jurídico, mas isso é o que acontece hoje como justificativa para o poder, no caso do judiciário. E as grandes empresas, por exemplo, da JBS, por exemplo, por que a JBS não está contra tudo que está se armando em termos de mercado de carbono, prejudicando a produção de carne? Óbvio, porque eles vão acabar com os pequenos e médios produtores e concentrar o poder, a JBS, no fundo, é que vai administrar a sobrevivência ou não de cada produtor de carne e outras mega empresas aí. e é claro que a tendência é que eles vão estar juntos ali com os agentes regulamentadores e tal para dizer, olha, regulamenta de tal maneira, isso aqui aumenta o meu poder e tal, o meu poder no mercado. Enfim, então esse é o quadro que está se criando. Quer dizer, toda essa histeria climática e agora histeria contra a carne bovina que vem lá de fora, ela chega no Brasil e ela imediatamente vira um instrumento para reforçar o esquema de poder que existe hoje. Esse condomínio de uma classe dominante que tem essas três pernas, no Congresso, no Judiciário e na economia. Então, normalmente a gente imaginaria assim, o Brasil, grande produtor de carne, o Brasil produz 16% de toda a proteína animal do mundo, ou seja, muita coisa. Muita coisa, é um sexto, é um sexto. Incidentalmente, posso fazer um parênteses, tem-se usado muito esse dado, que é correto, que o Brasil alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo. Nós temos essa capacidade gigantesca. Quem introduziu isso na discussão, modestamente, fui eu quando a gente colocou isso no discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU de 2021. Não, de 2020. Eu ainda era ministro, claro, 2021 já não era nesse momento. Então, foi eu que tinha visto esse dado, falei, presidente, sugiro o senhor falar isso aqui, ele falou, e desde então se usa esse dado de um bilhão de pessoas. E, como o senhor vê, é totalmente, praticamente, quer dizer, é numericamente correto, por exemplo, quando a gente olha proteína. Então, 16%, um sexto da humanidade come proteína produzida pelo Brasil. No fundo, dá um pouquinho mais de um bilhão de pessoas. Então, qual seria o interesse normal do Brasil se nós fôssemos um país que pensa em si mesmo e tal, de acordo com o seu povo, com a sua economia? Então, assim, não, isso aqui, o Brasil tem que estar fora disso, o Brasil tem que trabalhar contra esse tipo de regulamentação. isso aqui vai diminuir a nossa presença econômica no mercado agrícola mundial, vai prejudicar nossos produtores. Mas, não, o que a gente está vendo é o governo, infelizmente, há esses setores do executivo absorvendo essa agenda. Eu, quando era ministro, tentava sempre defender a nossa soberania, que eu sei, tenho estudado como é que as normativas contrárias ao nosso interesse, contrárias ao bom senso, penetram, mas isso foi abandonado. Hoje, o Itamaraty, ele faz o papel de agência de redistribuição das resoluções da ONU e desses consensos globais, como se diz. Coisa que eu sempre falava, assim, olha, o Itamaraty não pode ser representante da ONU no Brasil, mas o Itamaraty tem, infelizmente, hoje, às vezes, parece que tem esse caráter, seu escritório de representação, das agências globais no Brasil. O mapa, o Ministério da Agricultura, não sei muito bem por que está se posicionando de maneira tão, tem algumas ideias, mas não quero falar aqui, por que se posiciona de maneira tão tímida e, muitas vezes, favorável à agenda ambiental global e o próprio Ministério do Meio Ambiente também. Mas, enfim, o fato é que não há uma reação contra isso. O Brasil foi lá e aderiu, não precisava aderir a essa declaração do metano. Isso que é a base, agora, de tudo que está sendo feito para restringir a carne. Não era só não assinar, o Brasil tinha que ter trabalhado contra, reunido outros grandes produtores, mas não. A gente aderiu e agora as consequências são essas. Então, por quê? Porque nós não somos, hoje, infelizmente, um país que age a partir de uma lógica própria de soberania, de desenvolvimento, do bem da sua população. Não. É um país que está na mão de uma classe e que quer cada vez mais poder e que vê mesmo um instrumento de poder. Ministro, eu queria fazer dois relatos de experiências de viagem aqui pelo Brasil que me mostraram o quanto o agronegócio brasileiro é cuidadoso. A primeira, uma viagem mais antiga, eu sou professor há muitos anos. Em 92, eu lecionava pela PUC Minas nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Francisco. A PUC tinha um projeto para a formação de professores e ela mandava equipes de professores nos meses de janeiro e julho para a formação daquela mesma carga horária que ela oferecia ao longo do semestre letivo normal, ela oferecia de forma condensada nos meses de janeiro e julho. E num desses períodos, eu fui para Nanuque, que é uma cidade no Jequitinhonha, já próximo da Bahia. E na ocasião, eu vi um movimento muito grande em torno do agro e da pecuária, de modo geral também. E os funcionários do Banco do Brasil, da agência do Banco do Brasil, de Nanuque, estavam comemorando que naquele ano aquela agência tinha sido a maior arrecadadora do Brasil. E eu perguntei a eles, poxa, mas vocês estão ganhando de São Paulo, de Rio, de Belo Horizonte, qual é a razão disso? Ele falou, não, é porque Nanuque tem grandes fazendas de gado de corte e algumas altamente tecnologizadas e muitas delas exportam o sêmen de grandes matrizes, de modo que a arrecadação da região é altíssima por causa dessa exportação de ampolas de sêmen de matrizes, de touros, para o mundo inteiro. Essa foi uma experiência que me mostrou já naqueles inícios dos anos 90, essa pujança desse negócio no Brasil. E a outra foi mais recente. Eu sou hoje professor da UFRJ e eu tenho uma história de... uma história um tanto que chotesca de apontar os problemas da universidade e de tentar corrigi-los. Já há muitos anos faço isso, muitas denúncias, muitas... tentativas de diálogo frustradas, porque os meus pares não querem dialogar sobre os próprios problemas. E eu fiz uma viagem agora no começo desse ano de carro, saí daqui do Rio, atravessei o estado do Rio, atravessei Minas, fui até o Distrito Federal, atravessei Goiás, o Mato Grosso, Rondônia e fui até o Acre. Para quê? Para entrar em todos os institutos federais e universidades federais por esse caminho e fazer um estudo, uma observação daquilo que eu já sabia, das mazelas que eu encontraria nos diferentes campos, prédios inacabados, evidências inúmeras de má administração, de corrupção, uma série de coisas. Tal como agora, recentemente, o presidente Bolsonaro visitou o Foz do Iguaçu e lá ele testemunhou um prédio de 160 milhões inacabado na Unila. Bom, nessa viagem, você passa pelo caminho, pela rota da soja. E aí, vem aquele vislumbre, não é? Porque, num dado momento, você vê muito milho, depois você vê muito algodão, sobretudo ali no Mato Grosso, por volta de Primavera do Leste e tal. E aí, você vai caminhando e vê essa diferença de cultura até você chegar num predomínio de soja até Rondônia. E, essa minha experiência me mostrou, por observação, que o agro brasileiro separa inúmeras áreas de bosques. Você não vê um desmatamento generalizado, você vê soja, bosque, soja, bosque, soja, bosque. Existe, o próprio fazendeiro, ele tem consciência de que ele precisa preservar o solo. E, obviamente, ele toma todos os cuidados ecológicos possíveis para que essa preservação resulte na permanência do seu negócio. E as pessoas não sabem disso, né? eu soube por essa experiência que me foi única, né? Então, eu queria destacar isso aqui. E, ministro, eu queria fazer uma terceira pergunta para o senhor, que tem muita relação com essa minha experiência de docência nas universidades federais. Eu noto que as principais pautas que travam o país, as imposições de uma economia socialista, esse ecologismo exacerbado, essas questões todas de gênero, os abortismos, toda essa teoria, todas essas bandeiras que o pessoal, por exemplo, levanta, né? veementemente, elas me parecem, se não nascer, pelo menos, me parecem ser desenvolvidas no interior das universidades. e dali são difundidas e, claro, o que é pior, elas chegam ao ensino básico. Por quê? Porque são elas que formam os professores. Então, o senhor tem ali na pedagogia, na letras, na história, nas ciências, né? Nos cursos de geografia, toda uma abordagem marxista e todas elas muito abraçadas a essas pautas progressistas todas. O senhor acha que é um exagero meu, esse tipo de análise? O senhor acha que faz sentido? Como é que o senhor vê isso? Ah, eu acho que faz todo sentido, Dom Mauro, faz todo sentido porque isso é programático. Eu acho que isso começa nos anos 60, talvez, um pouquinho antes, mas quando a esquerda, enfim, os marxistas nos países ocidentais, Europa, Estados Unidos, sobretudo, e depois isso veio para a América Latina, mas onde eles se dão conta de que nunca haverá uma revolução socialista nos países capitalistas avançados, porque o capitalismo proporciona uma vida muito melhor e crescentemente melhor para a classe trabalhadora. Então, a ideia de que a classe trabalhadora que é do Marx vai ficar cada vez mais oprimida, vai chegar um dia e vai fazer uma revolução. Eles viram que isso não acontece, porque as premissas estão completamente erradas de que o capitalismo gera opressão. O capitalismo gera, com seus problemas, mas que vão sendo corrigidos, cada vez mais prosperidade para os mais pobres e mais oportunidades. Então, o marxismo é isso. Em vez de falar assim, ah, tá bom, fecha o livro, desiste, não. Então, como é que a gente vai implementar um marxismo? Então, não a partir de uma revolta das classes trabalhadoras, mas a partir da cultura. Então, começa toda a penetração das universidades e das mídias, dos meios de comunicação, basicamente. Lá nos anos 60, nos Estados Unidos, na Europa, depois, a partir dos anos 80, acho que, sobretudo, nos anos 70 já, nos anos 60 já, acho que, no Brasil. Mas, eu fiz universidade nos anos 80, fiz letras, na UNB, um ambiente bastante de esquerda, mas era um ambiente de esquerda light. Os professores eram, alguns até eram uma tendência mais de direita, embora esses eram, não tinham promoção ali no departamento e tal, mas tinham lugar para falar. Fiz várias matérias de filosofia, tinha professores que eram bem conservadores. Era um ambiente, assim, razoável. Hoje, pelo que eu ouço, é uma trajeta. Então, acho que o Brasil foi, pelo menos pela minha experiência, a partir dos anos 80. é esse domínio das universidades. O Ronald Reagan, quando ele faz o discurso de despedida dele, nos primeiros dias de 1989, antes de deixar a presidência, depois de oito anos, ele faz um balanço dizendo assim, olha, conseguimos muita coisa, conseguimos recuperar a autoestima do povo americano e, a partir disso, o poder do povo americano. Ainda não tinha havido a queda da União Soviética, mas já era claro que os Estados Unidos tinham vencido a Guerra Fria, tinham dissipado o perigo soviético. Mas o Reagan falou, nada disso vai durar e nada disso adianta no longo prazo se a gente não cuidar da, não usa essa palavra, mas se não cuidar da cultura, se não cuidar da guerra cultural. Isso é uma visão extraordinária. E não seguiram o Reagan nisso aí, acharam que basta a economia. A economia estava bem, os Estados Unidos, maior economia do mundo disparado, o capitalismo triunfou, a economia de mercado é o modelo que todo mundo aceita e esqueceram da cultura. Então, isso tem a ver com aquilo que a gente falou nos 30 anos aí em que o comunismo preparou a sua volta. E preparou a sua volta através das universidades, em grande parte, em maior parte, talvez. E aí foi formando novas gerações, não com uma contestação também, mas acho que o problema não é o marxismo clássico de contestação direta ao sistema capitalista, porque isso é difícil de argumentar hoje em dia. A esquerda está abandonando o anticapitalismo. O problema está nessas novas pautas. A esquerda, de certa forma, pulou da pauta explicitamente anticapitalista para as pautas identitárias, de gênero, de raça. A questão do capitalismo aqui nos Estados Unidos é muito utilizada todo dia, toda hora, pela esquerda, e do meio ambiente. Sobretudo essas três, gênero, raça e meio ambiente, clima. E agora também a questão da saúde depois da pandemia. E aí nós chegamos hoje com uma situação em que isso tudo entra sem a gente perceber, quase sem perceber, às vezes, na formação das pessoas. Mesmo, acho que esse é o problema, se chegassem aos professores. Também existe, mas acho que o problema não está sobretudo aí. Agora vou ensinar marxismo, vou ensinar uma doutrina marxista sobre a sociedade e tal. As pessoas falam, agora estou estudando marxismo. Não. Acho que o problema é o disfarce. É dizer assim, desigualdade de gênero, justiça ambiental, justiça isso, justiça aquilo. Eu acho que vai por aí. Então, muito mais comendo pelas bordas. e nesses últimos dez anos, talvez, eu tenho a impressão de que essa conquista de universidades da mídia chegou nas empresas capitalistas. Então, o que a gente vê hoje é que as empresas dos países capitalistas, multinacionais e tal, elas se tornam subservientes a uma agenda dessa esquerda identitária, que no fundo é contra a lógica delas. Mas, aquilo que eu chamo o lacrocapitalismo, o capitalismo da lacração. As empresas se sujeitam a isso. Então, as talvez principais empresas do mundo hoje, as megatech, as big tech, Google, Amazon e tal, são totalmente dominadas por isso. Mas, cada vez mais, empresas de outras áreas, industriais, de petróleo, passam a... Por quê? Claro, tem a questão do redirecionamento do poder mundial para essas burocracias transnacionais que administram a energia a partir do clima e tal, mas existe, talvez, sobretudo o seguinte, os executivos, eles são seres humanos, então eles vão para a universidade, na universidade, eles absorvem essa cultura, então eles depois vão fazer isso. Então, uma vez eu tive uma discussão com um professor da UNB, uma pequena discussão, alguns anos atrás, antes de ser ministro, mas falando desse tipo de coisa em um seminário, em que eu falava assim, olha, o grande problema está na penetração gramsciana das grandes empresas, eu estava falando da Google especificamente, ele falou assim, ah, você está dizendo que a Google é gramsciana? Está dizendo que os executivos da Google são marxistas? Não, estou dizendo que eles foram penetrados sem perceber por uma ideologia marxista disfarçada, que é o plano gramsciano, que foi executado antes nas universidades, através da universidade ele chega nas médias empresas, chega nos grandes, nos políticos, nos líderes políticos, então eu acho que isso é que está acontecendo, então o centro, talvez, do problema realmente seja esse. eu venho falando há muitos anos sobre isso, porque eu vejo eu vejo o mecanismo de atração dos jovens dentro da universidade, eu vejo o mecanismo extremamente perverso do ponto de vista psicológico, porque a todo momento a universidade oferece um ambiente de hedonismo aos alunos, e muitos deles vêm de famílias com desajustes emocionais e afetivos, e a figura do patriarca, a figura do pai castrador é atacada no âmbito, no interior da universidade o tempo inteiro, então o discurso de modo subliminar ele apresenta um professor bastante aberto em oposição a esse pai castrador, e o que é pior, a família que passa toda a adolescência do estudante tentando fazer com que ele aprenda limites, aprenda a ouvir não, aprenda a respeitar autoridade e regra, porque isso é uma condição fundamental depois para a vida adulta e para a atividade profissional, para a vida em sociedade, para o respeito à lei, para o respeito à ordem instituída, a família sabe disso e ela trabalha isso na formação do filho, ele chega na universidade e ele escuta sim o tempo todo no lugar de não e a universidade ainda oferece para ele fruto de um decreto de Haddad e Lula oferece para ele um conjunto de bolsas de assistência estudantil, um conjunto de bolsas que é um fruto do decreto penais, Programa Nacional de Assistência Estudantil, então ali eles têm auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte e auxílio permanência. Ora, então, veja bem, esse aluno, se quiser, ele pode até sair da sua família castradora e ir morar só com outros com aquele recurso, dividindo uma república, por exemplo, ou ir para o alojamento estudantil, de modo que existe uma desconstrução dos elementos que são essenciais para a sociedade conservadora e para a família, para os valores que a família tenta construir e ali naquele ambiente essa pauta progressista vem como um caminho para uma vida mais feliz e eu que estou afastado, quer dizer, estou lá dentro com eles, ministrando disciplinas e tal, mas observando aquele conjunto de ações de um modo mais afastado, mais panorâmico, depois vejo esses mesmos alunos que chegaram no primeiro período cheios de esperança e felizes, eu vejo todo mundo depressivo, angustiado, sabe? Porque eles estão sendo orientados a buscar uma felicidade que não existe com instrumentos e caminhos que são os instrumentos que mais geram depressão e melancolia. Então, é lamentável assistir a esse progressismo oferecido pelas universidades, trazendo, buscando esses alunos, levando esses alunos para esse progressismo que é tão perverso. Eu vejo isso e digo isso que o Reagan disse, sem saber que ele havia manifestado essa preocupação, que não há possibilidade de nós vencermos a guerra cultural, que o progressismo, a esquerda trava contra nós, que eles travam contra nós, sem que nós tenhamos uma ação muito vigorosa no campo da cultura e da educação. Isso. E aí, neste momento da minha vida, eu sou candidato a deputado federal aqui pelo Rio, e a pauta que eu apresento é essa, é uma pauta de reforma das universidades através da quebra da autonomia universitária, porque eu vejo na autonomia universitária um grande problema, que é o problema de excesso de poder aos reitores e de transformação nas reitorias em verdadeiros territórios autônomos, sobre o qual não há ingerência externa. basta lembrar, por exemplo, o caso do ex-ministro Milton Ribeiro, que durante a pandemia, lá no mês de dezembro, durante aquela discussão sobre o passaporte sanitário, ele publicou uma portaria autorizando a livre circulação nas universidades sem o passaporte sanitário, e no final da tarde do mesmo dia, o ministro Lewandowski derrubou a portaria alegando que ela feria a autonomia universitária. Então, são inúmeras, eu podia ficar aqui meia hora elencando situações em que a autonomia universitária tem sido usada muito mais para garantir e permitir arbítrios dentro das universidades do que para garantir a eficiência da pesquisa, a qualidade do ensino e a qualidade administrativa. Até porque os nossos índices de educação são os piores do mundo, da América Latina, a nossa pesquisa não é lida no exterior, na sua maioria, com raríssimos casos de pesquisadores de excelência, porque eles existem, mas, então, eu vejo nessa questão da atual estrutura do MEC, que é, inclusive, ministro, uma estrutura, veja bem, eu falava outro dia com uma senhora que pretende criar uma faculdade de direito aqui no Rio de Janeiro e o sonho dela é criar uma faculdade conservadora, direito sem garantismo e jornalismo pautado na ética jornalística, na observância dos fatos, etc. Eu disse para ela, olha, você tem que levar em conta que depois que a infraestrutura da sua faculdade estiver montada, você terá que apresentar um projeto político-pedagógico ao MEC e o MEC designará uma comissão de verificação em loco para avaliar a sua estrutura e para analisar o seu projeto com as suas matrizes curriculares. Essa comissão é montada a partir de um banco de dados do MEC com professores doutores das federais. Então, esse professor doutor do direito que é marxista, ele chega lá, pega o projeto e diz, essa matriz aqui não pode. Essa ementa aqui não é adequada. Entendi. Esse blogueiro aqui, Olavo de Carvalho, que você botou na bibliografia, tem que sair. Coloca Marilena Chaui, ela que é filósofa no Brasil. Entende? Eu estava achando bom até chegar aí, agora que entendi qual é o pulo do gato. Entendi. Então, é uma questão assim, é uma estrutura de tal forma montada para a manutenção desse estado de elementos socialistas, marxistas, que, sem uma reforma ampla dessa estrutura, sem uma reforma interna no MEC por portarias, por editais, com propostas mais clássicas, eu não vejo condições de vencermos essa guerra cultural de forma alguma. E acho que o Brasil perdeu nesses quatro anos, não por culpa do presidente Bolsonaro, porque, acho que aí é culpa de assessoria, porque esses elementos precisam ser ditos a ele com essa clareza, precisam ser mostrados a ele ali com todo um raio-x dessa estrutura. O senhor pensa parecido, o senhor acha que não faz sentido? Faz todo sentido, Tomar, todo sentido. Isso, assim, até fico mais otimista depois de ouvi-lo, de ver que tem alguém como o senhor que está se propondo a essa tarefa hercúrdia aí com todo o conhecimento da causa, porque sempre tu começa a pensar assim, como é que o país pode mudar? Sempre tem uma parede, que é o negócio da universidade. Como que a gente muda a universidade a partir desse bloco de resistência criado pela autonomia universitária, como é que eu vou dizer? Vamos dizer, essa caixa preta, que é a universidade. Como é que a gente pode abrir isso para realmente uma situação de ensino e não uma situação de doutrinação? sempre assim, dá para mudar aqui, dá para mudar ali, mas tudo sempre se choca com a universidade. Então, eu acho que o senhor identificou talvez o fulcro da coisa. Aquele, no filme lá do Star Wars, ele acerta ali o tiro no único lugar que podia destruir ali a estrela da morte. Eu acho que a universidade hoje é essa estrela da morte no Brasil e a gente tem que não destruir a universidade, mas reconstruí-la. Precisamos de pessoas no parlamento que possam transformar isso em projetos, em projetos de lei. Precisamos de pessoas no executivo, como o senhor falou, que levem isso ao presidente da república, caso ele seja reeleito. Porque acho que isso está certo. Acho que o presidente tinha uma boa disposição intuitiva a respeito das reformas que tinham a ser feitas, mas, em muitos casos, não houve quem levasse a ele as reformas. Muita parte da assessoria, uma grande parte da assessoria do presidente começou com o negócio de não procurar briga, acomodar-se com o sistema. Então, em várias frentes, uma delas talvez essa. Houve, claro, tentativas. Eu acho que o Ávon Weintraub estava, o ministro da Educação, estava consciente, pelo menos certamente consciente. Não sei se tinha os meios de fazê-lo, mas consciente do problema da universidade. Mas isso foi deixado de lado. Eu me identifico muito porque problemas talvez semelhantes existem na diplomacia brasileira de um viés muito silencioso, mas muito forte a favor, no caso, das pautas globalistas. E eu tentei mudar isso muito e hoje infelizmente vejo uma tendência de acomodação com o sistema, que é difícil de mudar. Mas eu acho que o caminho é esse que o senhor está falando. Certamente o caminho é esse. Ou seja, mudanças a partir do fulcro legislativo, normativo. A gente está fazendo... Esse ano teve não sei quantas emendas constitucionais, dezenas, 20, não sei. Então, precisamos, mas talvez nenhuma foi no centro da questão. Apesar de emenda constitucional, é preciso que o governo e todo o conservadorismo nacional, enfim, todo mundo que pensa se mobilize em favor de uma emenda, de uma mudança legislativa que permita quebrar essa caixa preta das universidades doutrinadoras. Se eu posso acrescentar um comentário que me ocorreu à medida que o senhor falava, que tem a ver com a situação nos Estados Unidos, das universidades. Os Estados Unidos ainda têm acho que 40 das 60 melhores universidades do mundo, uma coisa assim. Mas isso está sendo ruído por dentro. A garotada americana chega na universidade e imediatamente começa a ser doutrinada a questão de raça, a questão de gênero, tudo é discriminação, tudo é qualquer, justamente qualquer disciplina, é patriarcado, etc. E o que acontece? Grande parte dos estudantes nas principais universidades são de outros países, sobretudo chineses. Então, os chineses vêm para cá nas melhores universidades americanas do mundo ainda para estudar engenharia. Ele não vem aqui para estudar teoria do gênero. Ele sempre vai estudar engenharia bioquímica, engenharia aeronáutica, tudo que faz poder, tudo que gera poder. e levam, de alguma maneira, esse poder para a China, no caso. Grande parte da transferência de poder no mundo dos Estados Unidos para a China está acontecendo pela via da universidade, por essa via de colocar a disposição, não é para proibir, mas o que acontece? Os chineses pagam, as universidades são cada vez mais caras, o governo chinês paga, uma mensalidade das maiores universidades será 100 mil dólares por ano para o aluno. A China vem e paga. Se a banca está para 120, 150, a China vem e paga. As famílias americanas muitas vezes não conseguem, então as universidades adoram, porque elas ganham dinheiro e podem continuar aumentando os preços, porque a China continua pagando. e os amigos estão na fase de mandar as crianças para o college, para a universidade, quase toda criança, adolescente, americano, 17 ou 19 anos, quer estudar teoria do gênero, por que a mulher é tão oprimida, teoria crítica da raça, literatura de um ponto de vista sempre de esquerda, e cadê os futuros engenheiros aqui? Então, os Estados Unidos estão ficando um país de teóricos do gênero, formando, nas suas melhores universidades, formando engenheiros chineses. Esse tema da universidade é gravíssimo no mundo, não só no Brasil. Então, o Brasil, os efeitos são um pouco diferentes, mas o fulcro é o mesmo. Aqui, nos Estados Unidos, a ideologização das universidades, ela cria uma sociedade incapaz de se mobilizar em função dos seus próprios interesses e de se colocar no mundo. Acho que esse é o drama comum que a gente tem. Temos muito a fazer nesse campo. Muito isso. Eu, particularmente, vejo com muita tristeza a situação da educação brasileira hoje, principalmente porque, como eu estou no ensino superior a 32 anos, 16 dos quais em universidades federais, eu vejo essas estruturas de perto, já ocupei inúmeros cargos administrativos e sinto como elas funcionam e como é difícil mudar no interior da máquina administrativa as posturas e gerar comprometimento com outras pautas. É preciso ter um domínio de administração pública muito grande e é preciso, sobretudo, entender a dinâmica do comportamento do militante, do servidor militante, para saber como cooptá-lo a trabalhar para outras pautas. Eu vivi essa experiência como diretor na Fundação Casa de Rui Barbosa e é impressionante como os cargos comissionados são destinados a amigos de partido, amigos de ideologia. Então, às vezes, você tem grandes especialistas, por exemplo, em licitação ou em administração financeira que podiam estar ali na pró-reitoria de recursos financeiros, mas estão lá no almoxerifado porque tem alguém do partido ocupando aquele cargo. Percebe? Então, quando um ministro que nunca viveu a experiência da administração pública cai no gigante do MEC, até ele aprender, até ele observar esse mecanismo e aprender algum caminho possível de movimentação interna de pessoal e de identificação do clima organizacional para rearranjar aquela estrutura em prol das suas proposições, ele já está, ele já caiu em desgaste e já está provavelmente a um passo de sair do cargo, né? Isso, isso. Então, é uma tarefa, é um desafio bastante grande. Ministro, nós já passamos aí dos 40 minutos, imagino que você está cansado, tem uma diferença de fuso horário, né? Eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade de ouvi-lo, de também apresentar aí as minhas ideias ao senhor, não é? E de pedir para que tenhamos umas outras oportunidades no futuro de outras conversas como essas, tá bom? Agradeço imensamente e deixo aí a finalização para o senhor para dizer aí a quem nos ouve e aos que nos assistirão o que o senhor achar conveniente, por favor. Muito bom. Muito obrigado, doutor Mauro, por essa oportunidade. Também, se Deus quiser, vamos poder estar juntos aí gostaria muito em novas oportunidades, em novas lives. Me identifiquei muito com o senhor, entre outras coisas, porque o senhor tem 32 anos no ensino, eu tenho 32 anos de carreira diplomática. Normalmente, eu estou aqui em tempo, mas lembro da carreira diplomática há 32 anos, né? E acho que é muito paralelismo naquilo que o senhor tem essa intenção e essa visão que precisa ser feito e o que eu tentei no Itamaraty. Com todas as diferenças, a ideia de você redirecionar uma máquina que tem vícios muito grandes e que tem... Existe uma certa autonomia diplomática também no Itamaraty, as pessoas acham que o Itamaraty tem que fazer a sua própria política externa e sempre ouvindo, quase sempre ouvindo as vozes que vêm de fora e não as vozes que vêm do próprio Brasil, do povo brasileiro. Tentei mudar um pouco essa lógica. Então, me identifiquei muito com o senhor nesse anseio de mudança. Mas, enfim, não, só para concluir, eu acho que a gente precisa cada vez mais ter espaços para discussão, digamos, multissetorial, realmente, de como as coisas estão mudando, no mundo para pior e mudando para o Brasil para pior. Então, temos que ter uma discussão, por exemplo, nos temas que a gente começou a tratar aqui, da agricultura, da pecuária, não só a partir da economia, mas a partir, então, também de uma visão geopolítica, de uma visão de, enfim, como funciona o Estado e assim por diante. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais reunir realmente pessoas que têm ideias de áreas diferentes para comparar e, enfim, tentar também formular novas ideias para o país. E, especificamente, em relação à questão universitária, não, só dizer que espero muito que o senhor seja eleito e que possa ter no parlamento uma plataforma para levar adiante isso, porque eu acho que o senhor, como eu disse, chegou no fulcro da questão. Então, apenas me desejar muito êxito nessa, sempre êxito. Tá bom. Muito obrigado, viu? Um grande abraço aí pela oportunidade. Deus o abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço. Amém. Deus o abençoe também. Muito obrigado. Um abração, ministro. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.